Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. E hoje eu venho com um tema que também deixa as vítimas aí com muitas dúvidas e provavelmente pode ser a sua dúvida também. Portanto, não perca esse vídeo. Narcisistas, eles sentem realmente ciúmes da vítima? Portanto, não percam esse vídeo, ele é muito importante e ele vai esclarecer essa dúvida de uma vez por todas para você. O que acontece, pessoas maravilhosas, é que eu vejo muita gente assim. Ele morre de ciúmes de mim. Ela morre de ciúmes de mim. Nossa, como ele é ciumento! Como ela é ciumenta! Eu não posso dar um passo que ele morre de ciúmes. Eu leio isso direto em grupo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Narcisistas não sentem ciúmes das vítimas. Eles simulam ciúmes. Nossa, que horror! É isso mesmo. Tá? Eu vou explicar aqui, tim-tim por tim-tim, por que que eles fazem isso. O que eu vejo muito, primeiramente, são vítimas romantizando os ciúmes. Então, se ele sente ciúmes de mim, se ela sente ciúmes de mim, das duas, uma. Ou ele ou ela sentem alguma coisa por mim, referente a sentimento de amor. Porque muita gente já associa os ciúmes ao amor. E isso daí acontece dentro da sociedade que romantiza relacionamentos abusivos. Então, já acha que ciúmes demasiado está interligado com amor. Essa pessoa me ama tanto, tem tanto medo de me perder, que morre de ciúmes. Então, uma vítima desinformada, ela já começa a achar que o narcisista pode ter sentimentos humanos. Como também tem a questão da vítima começar a se questionar. Não, mas será que é narcisista? Por que ele tem ciúmes de mim? Ela tem ciúmes de mim? Vai saber, de repente, não é. A questão é que narcisistas, eles simulam emoções. Então, para que eles possam fazer o isolamento com a vítima. Que é afastar a vítima de todo mundo. Para que eles possam torturar a vítima com projeção. Porque, claro, eles não podem se olhar como seres imperfeitos. Então, a vítima aprontou, ou ela é algo de muito terrível, para que eles possam ali ter a liberdade de fazer o que eles quiserem contra essa vítima. E como eles têm ali uma obsessão por controle, porque eles enxergam as vítimas como objetos, e objetos pertencentes a eles, eles simulam um ciúmes descontrolado. Eles simulam. Então, eles dizem que tem muitos ciúmes. Que eles têm zelo, que eles têm cuidado. Mas isso não é ciúmes. É sentimento de posse. A vítima é um objeto que pertence a eles. É a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e começar a mexer nas suas coisas, nos seus objetos. Você também não vai gostar. Ou não toca aí. Ou não toca nas minhas coisas. Eu não gosto. Não abre meu guarda-roupa. Não toca nas minhas roupas. Você ama aqueles objetos? Não. Você não ama. Você não é apaixonada, ama a sua roupa. Você não é apaixonado e ama a sua TV. A gente pode até usar isso como uma expressão. Ah, eu amo a minha TV. Eu amo aquela calça ali. Morro de ciúmes. Ninguém toca. Mas não é amor, amor genuíno. Amor verdadeiro. É um sentimento de posse. É apenas um sentimento de posse. É um objeto que você acha que pertence a você e que você não quer que ninguém coloque a mão. É assim que narcisistas nos enxergam. Quando nós estamos, claro, dentro do ciclo e ainda somos úteis para eles. Então, esse objeto é útil para mim. Poxa, eu gosto dessa calça. Essa calça é útil. Ela deixa o meu corpo, sabe, bem acinturado aqui, né? Ela deixa aqui os meus glúteos, né? Bastante assim, avantajados. Ou então, eu gosto daquela TV. Aquela TV, olha, ela pega os canais perfeitamente bem. Que imagem limpa que tem aquela TV. E aí, claro, aquilo ali é tudo útil para você. Você não quer que ninguém coloque a mão. Que ninguém chegue perto. Que ninguém toque. Que ninguém quebre. Isso todos nós, seres humanos, nós temos. E o narcisista, ele age dessa forma com a gente. E aí, claro, como eles têm que viver no meio da sociedade, eles vão dizer que é ciúmes, porque eles amam vocês. Mas não é nada disso. É posse, é objeto, é amor objetal, que nem é amor, na verdade. Então, eles fazem aquela palhaçada toda, estou morrendo de ciúmes. Porque aí também, a hora que ele for te trair, ele vai jogar na sua cara de que você deixou ele com ciúmes, porque você conversou com o seu amigo do jardim da infância, que você não falava com ele há 30 anos. Eles também vão fazer isso. Porque eles também precisam justificar. Fora que apresentar muitos ciúmes, nós já sabemos também que é uma forma que eles fazem de esconder o que eles aprontam pelas costas. Porque a vítima, ela não vai nem desconfiar. Poxa, ele tem tantos ciúmes de mim. É claro que ele me ama. É claro que ela me ama. Imagina se vai olhar para outra pessoa. E aí, o narcisista está aprontando ali atrás, ó, que a vítima nem imagina. E claro que eles usam os ciúmes para disfarçar. É mais também uma forma de manipulação. Então, o narcisista, ele pode simular os ciúmes para disfarçar que, na verdade, ele tem um sentimento de posse, porque ele te enxerga como um objeto que pertence a ele. Igual o exemplo que eu dei aqui da calça no guarda-roupa da televisão. É um sentimento de posse apenas. O que pertence a ele, pertence a ele, ponto final. Não é amor. Não é associado a amor. A nenhum sentimento de amor genuíno. Como ele pode utilizar os ciúmes como uma forma de projeção e uma forma de manipulação. Manipulação para você achar que ele gosta de você ou que ela gosta de você. E aí, eles estão aprontando ali, ó, pelas costas de vocês e vocês nem percebem nada. O que eu pego de vítimas que falam, Carol, ele nunca me traiu. Ela nunca me traiu. É narcisista, mas nunca me traiu. E aí, eu fico, olha, olha direito. E olha, dito e feito, meses depois, essas mesmas vítimas vêm atrás de mim e falam, Carol, eu descobri as traições. Dá até dó, sabe? Descobri, Carol, que ele sai com todo mundo, que ela sai com todo mundo. Mas, nossa, ele simulava tantos ciúmes. Exatamente para tapear a vítima. Para que a vítima ache que ele não está fazendo nada de errado. Afinal, ele tem tantos ciúmes, tanto amor, tanto carinho, tanto zelo, tanto cuidado. Não é mesmo? E aí, quando a vítima descobre, descobre que era tudo um jogo para que a vítima continuasse na inércia. E na ingenuidade. Sem saber o que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Como narcisista também, eu falei, aqui ele usa os ciúmes para projeção. Então, ele simula um ataque de ciúmes, porque aí ele pode acusar a vítima de tudo aquilo que, na verdade, ele é. E aí, ele se sente livre. Ela também, a narcisista também. Eles se sentem livres para ficarem com todo mundo, para traírem, para agirem pelas costas com sacanagem. Porque eles acham que aquelas vítimas merecem. Afinal de contas, elas aprontaram primeiro. Elas fizeram algo de muito errado, de muito grave. Elas despertaram essa situação. É assim que narcisistas também podem colocar. Então, pessoas maravilhosas, não caiam nessa ilusão de que narcisistas sentem ciúmes. O sentimento que o narcisista tem é de posse. Ou, então, é puramente uma manipulação para que vocês não descubram os podres deles. Então, simulam aquela ciumeira toda para que vocês continuem cegos. Ciúmes não é amor. E posse, muito menos. Eu vou repetir aqui mais uma vez para integrar com esse vídeo. Narcisistas não amam. Eles não amam e não se apaixonam. Eles ficam ali encantados pelo suprimento. Enjoou daquele suprimento, começa a desvalorização. Suprimento não serve mais, é tchau. Simples. Até mesmo os ciúmes, também é uma mentira. Também é um jogo. Dentro do ciclo do terror. Então, não se enganem. Narcisistas gostam de torturar, gostam de jogar culpa, gostam de projetar. E eles olham para a gente como objetos que pertencem a eles, como uma cadeira, uma televisão, um abajur, uma calça, um perfume, um brilho labial, um batom, um carro. É somente isso. Não tem amor verdadeiro. É tudo posse. É tudo questão de suprimento e objeto. Então, pessoas maravilhosas. Não tem amor. E não tem ciúmes. Não que ciúmes esteja ali ligado com o amor, porque realmente não está. Mas não dá para dizer que o narcisista tem medo de que, entendeu, perder o seu amor. Ele tem medo de perder uma pessoa incrível como você, porque ele te ama. Ele tem medo de que você olhe para outra pessoa e deixe de gostar dele, porque ele te ama. Porque isso daí não é verdade. Não é. O jeito do narcisista é o sentimento de posse. Nada além disso. Não confundam posse com amor. Por favor. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixe o like de vocês aí para ajudarem o canal a crescer. E deixem também os comentários de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envia um e-mail para narcisista sem a máscara, narcisista sem a máscara, arroba de e-mail ponto com. E não esqueçam também de irem na descrição do vídeo, verem o meu curso. Relacionamento com o Narcisista é um curso que pode ajudar vocês a superarem os traumas deixados por este tipo de relacionamento. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.